MÚSICA E o Santa Jefferson Maranhão Aí está a festa da torcida tricolor Aqui no Arruda Um bom não Dono sendo sorriso Condição legal pro Jefferson Maranhão Toque esperto na saída do goleiro Rodrigão É o primeiro do jogo O Santa sai na frente Aqui no Arruda Santa 1 A falta pra cobrar tá aí o Jefferson Maranhão Perna esquerda na bola Perichada perigosa Gol E o Santa Jefferson Maranhão Colocou a falta E ela foi direto pro gol A comemoração dos jogadores do Santa Jefferson Maranhão fez a MÚSICA A direita calculou o cruzamento lateral de entrada de grande área pré-A na marcação O Zéu levantou na área cabeçada e o gol Trinta e nove minutos e o futebol segundo tempo do jogo Jefferson Maranhão veio na corrida e mandou a bola pro fundo da rede E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Maranhão. Passou lá, mas... Passou, recebeu de volta. Everton na marcação. Maranhão. Fez o cruzamento. Laércio. Quem briga pelo meio é Alex. Sobrou a bola do time do Santa. Arrisgou Jefferson Maranhão. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.